Oi gente, tudo bem? Então hoje quem vai começar o vídeo sou eu, a mamãe da Mari. E hoje nós vamos fazer um caça aos ovos. Eu vou esconder os ovos e a Mari vai procurar. E vamos lá, hein? Eu vou esconder e vamos ver se vocês ajudam a gente a encontrar. Quer dizer, ajudam a Mari a encontrar. Então fiquem ligadinhos aí. Eu vou esconder esses ovinhos aqui. E no final de tudo vai ter uma surpresa. E a surpresa é um kit de skin care. Esse kit de skin care veio junto com esse kit de ovinhos aqui. São vários ovinhos, só que eu vou esconder esses. E no final de tudo tem essa surpresa. Eu vou mostrar pra vocês. Só vocês que podem saber, hein? Esse aqui, kit de skin care. Pra quem não sabe, a Mari é apaixonada por kit de skin care. Por skin care. E aqui tem a faixa e tem o massageador aqui pro rosto. Então vamos lá? E agora... Será que tá muito fácil? Não, vou deixar aqui. E agora esse aqui vem com ele. E agora o próximo? Vou botar aqui. Bem pertinho da piscina. Vem comigo, próximo. E agora o próximo? Eu vou voltar pra não ficar muito gestante. Vou botar esse aqui. E agora esse aqui, que é o kit, né? A surpresa, eu vou ter que achar uns poderijos bem assim, que ela não descubra mais o rato. Então vamos lá chamar a Mari. E agora é hora de chamar a Mari. E agora é hora de chamar a Mari. Ela tava aqui bem escondidinha. Ela não viu aonde eu escondi. Mari, agora Mari, você vai procurar os ovos. Eu já escondi todos os ovos. E no final de tudo vai ter uma surpresa pra você. Uma surpresa. Sim, uma surpresa. Vamos lá. E agora? E agora, gente? Como que a gente vai fazer? Vocês vão me ajudar, hein? Vamos lá? Pode começar. É por aí mesmo. Pode ir por aí. Vai seguindo esse caminho. É a partir daqui, ó. A partir daqui aonde? Daqui. A partir daqui. Vamos lá. Vamos ver se ela vai encontrar. Ela escondeu no mato. Tá frio aí, né? Tá frio. Tá frio. Onde será que está o primeiro ovinho? Achou aí. Achou aí. Ela foi rápida, hein? Aqui, gente. Ela foi rápida e achou logo o primeiro ovinho. Oi, mãe. Oi. 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 Agora tem que ver o segundo. Será que está por aqui? Será que ela está indo pelo caminho certo? Onde que está o segundo ovinho? Tá frio. Tá frio. Tá muito frio. Tá frio. Olha onde que ela está, pessoal. Ah, ela achou um ali no cantinho, perto da piscina. Achei outro. Mais um. Terceiro ovinho. São seis ovinhos. Lembrando, são seis ovinhos. Tem mais três. Tem mais três. Vamos lá. Ela não viu, pessoal. Tem um aqui. Ela não viu. Ela passou direto. Eu acho que ela não está conseguindo encontrar o terceiro ou o quarto? É o quarto? Então, ela está ficando quente. Tem que dar as dicas, né, pessoal? Porque senão ela não vai achar. Foi o quarto ovinho que achou. Tá frio. Tá ficando frio. Muito frio. Tá ficando frio. Tá quente. Tá ficando... Agora tá ficando quente. Ah! Ela achou. Mostra aqui. Mas tem seis. Não, falta um. Ixi, falta um ovinho. Ela está com cinco ovinhos ali. Então, vamos lá. Vamos procurar o próximo. É por aí. Tá ficando quente. Tá quente. Tá ficando frio, frio. Ela não está vendo, pessoal. Ela não... Vocês estão vendo. Aqui. Ah! Foi muito amoleza. Os seis ovinhos. Mostra os seis ovinhos. Olha, gente. Depois eu vou comer. Vem aqui. Mostra pra eles. Os seis. Pra ver se realmente você encontrou os seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ih! Ela achou. Ela conseguiu achar. É. Então, mas falta o brinde, né? O brinde que é o que você vai ter que encontrar por último. Será que ela vai achar? Bom, eu estou dando dicas desde o começo. Então, agora, no final, vou continuar com as dicas, né? Tá. Primeiro eu vou ali deixar na mesa o meu zó. Então, agora, ela quer encontrar o brinde dela. Aonde será que foi escondido esse brinde? Aonde será? Ó, tá ficando frio. Não, deixa essa pedra aí. Tá ficando frio. Tá querendo? Olha ali. Olha aqui, olha aqui. Olha o kit skincare dela, né? Isso ela pediu, sabe? E ela ama skincare. E ela encontrou. Foi muito fácil, fala a verdade. Muito fácil. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixou o like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Clique no sininho. Dá as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau. Foi muito legal. Tchau. Foi muito legal. Tchau!